Fala molecada, geração gamer chegando com mais um experimento pra vocês e estamos no FIFA 22 pra tentar fazer história O objetivo hoje é marcar um gol de tiro de meta, cara Vamos usar várias artimanhas pra esse feito ter a chance de acontecer E me diz aí, o que tu acha que acontece se a gente marcar esse gol de tiro de meta? O juizão vai dar o gol, vai anular, vai falar que não vale nada, vai bugar o jogo e fechar sozinho Ou alguma outra coisa bizarra que a EA Sports possa ter imaginado em caso de acontecer um gol desse, cara Deixa aí nos comentários que eu quero saber e aproveita pra você se inscrever caso ainda não seja inscrito Ativa o sininho das notificações e pra todo mundo que curte os experimentos e séries aqui do canal Ajuda no trampo demais, fortalece a massa, explode esse botão do like E mano, me segue lá no Instagram pra gente trocar uma ideia marota E hashtag partiu experimento épico Então é isso manos, estamos aqui em uma partida de final de Libertadores Boca Juniors vs River Plate Vai sair faísca desse jogo assim como em 2018 Mas bora tentar né, o gol que a gente tá tramando O tiro de meta tem que acontecer e a gente tem que fazer direto mano Bater lá com o goleirão e marcar Primeiramente vamos tentar do jeito normal, com o goleiro normal e tal E se não der bom, a gente vai começar as artimanhas Vamos ceder o tiro de meta e controlar agora o goleiro do River Mano, a gente tem que chutar muito forte, mas forte demais Vamos encher a barrinha aqui e começar a controlar os jogadores adversários pra ninguém tocar na bola É, já deu pra ver mano que com esse chute tradicional aí do goleiro A bola vai vir até aqui no máximo e a gente não vai ter muita força Então é hora de começar as artimanhas e experiências de tantos experimentos Finalização do cara é nível 11, talvez seja esse o motivo do chute não sair tão forte Prontinho molecada, deixei finalização dele em 99 Que é claro pra ele ter um bom chute né, isso é óbvio E também aqui nas habilidades de precisão de falta Vai que eles consideram o tiro de meta um estilo, estilo, falta É, e lançamento 99 já que também pode ser um lançamento Ele tentar mandar uma bola muito longa Força do chute, esse eu acho que é o essencial 99 E também é claro o chute de longe né Muito mais essencial ainda, além de força pra ele ter muito mais potência E tá aí mano, tem muitos jogadores lá na defesa Provavelmente eles vão chegar na bola Mas aí se isso acontecer a gente vai ter que expulsar geral Bora encher aqui a barrinha no talo E vem batida, mano, aí ele mira Ele tenta uma assistência ao invés de dar um balão realmente literalmente pra frente Então bora fazer mais umas artimanhas aqui Mano, sentei algumas vezes aí com o Armani Mas não deu muito certo Parece que não salvou direito ali o overall dele Deve ter caído e não ficou os 99 que a gente tinha colocado Mas agora editei tudo certinho Deixei desconectado aqui o FIFA da internet Pra não ter aquela atualização automática Onde volta o overall do jogador Então vamos com esse cara aí ó O Donnarumma é o cara que vai fazer o gol de tiro de meta Prontinho, deixei aqui no nível mínimo a chance dele errar um chute E é claro a velocidade do chute vai ser 100% O máximo permitido pra gente soltar uma pancada E tentar atingir o gol adversário Agora tem que ir Mandar o time ir pro ataque não Vamos bater antes dos caras irem, tá doido? Bateu o tiro de meta Mano, eu mudo toda hora Mas a bola vem automática no tiro de meta Não sei o que os caras fizeram aqui no FIFA Que realmente não tá funcionando E o Messi é o primeiro a ser expulso lá do nosso ataque Pra não interferir no nosso tiro de meta Pega, 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 pegou Pegou Agora é segundo o amarelo e também tá expulso Como a gente já colocou o Mbappé lá na defesa Agora o time tem espaço Se liga, a gente só tem meio atacante e o restante todo mundo defensivo E vamos ver se a gente recua esses caras ainda mais Pra nenhum deles atrapalharem o chute do Donnarumma Prontinho, tiro de meta, velho Não tem ninguém lá na frente Vamos ver se o chute vai na direção do gol E vai, cara Agora sim Agora sim A gente só tem que conseguir controlar os jogadores do Arsenal Pra eles saírem da frente E é claro, o goleiro depois na sequência Aproveitando isso Já vamos tirar a zaga do Arsenal Vamos botar os caras mais lá na frente E é isso, ó Não tem, mano Nesse exato momento os caras só tem os laterais lá Bem de ladinho Pra não atrapalhar Pra não ficar na frente Vamos, Donnarumma Vamos O goleirão dele está ali A gente tem que ver o comando aqui no teclado Pra chamar o goleiro Mas vamos bater essa só pra gente analisar onde a bola vai E deu bom, cara Só o goleiro que atrapalhou Só o Leno, mano Só o Leno que ficou ali atrapalhando Capricha, Donnarumma Solta aquela pancada Vamos lá, mano O comando Cadê o comando no goleiro? O goleiro vem, velho O Leno vem igual doido Agora sim, ó Tá sem goleiro Solta a bomba Isso, mano Isso, mano Gol repondo a bola em campo Vai, vai, vai Volta aqui, cara Ele vem automático, mano Já vem o goleiro Leno Vamos lá, então Donnarumma Dessa vez pegou A bola vai entrar Vai, 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 vai Não vai, velho Ela perde a força ali totalmente Eu vou expulsar mais alguns jogadores aí do PSG Esse aqui é o terceiro A gente só pode expulsar mais um do nosso time Depois a gente muda pro Arsenal E expulsa também quatro Pra ver se com menos espaço A gente consegue controlar o goleiro Assim como conseguíamos controlar no FIFA 21 e no FIFA 20 O último que a gente vai expulsar vai ser o Marquinhos E acertamos em cheia Ele já tava com o amarelo Tomou vermelho diretaço Primeiro vai ser pra arrebentar o Sérgio Ramos Caramba, mano Limão pesado Cartão vermelho direto pro Tierney Mas agora ele vai dar, mano Agora vem com tudo Vermelho direto Vermelho direto O terceiro do Arsenal Só falta mais um ali Uma perseguição Não Tomou Tomou Já tem amarelo Chega vermelho Vai pra cima Nicolas Pepe Tá expulso E agora tá tudo igual, véi Agora se a gente não conseguir fazer o gol do tiro de meta Ou pelo menos de uma área a outra Aí é porque realmente é impossível Já tentamos várias e várias vezes no vídeo aí E é claro que vocês não veem todas as tentativas Porque a gente vai cortando, mano Mas são muitas Preparado, hein Donnarumma, ó Saca só que não tem ninguém Mas não conseguimos, véi Acho que foi realmente bloqueado A gente não consegue o comando direto Então vamos bater esse tiro de meta aí Forçado pro gol A gente não tá conseguindo controlar o goleiro, no caso E o Leno passou direto Mas também o chute não vem tão forte A ponto de mesmo sem goleiro A bola chegar lá no gol, né E bora ver, cara Ele já tá aqui perto Vamos chutar ela pro gol Agora vai Agora vai, mano Agora vai, gol de uma área na outra De uma área na outra Impossível Outra coisa é que eu sou muito idiota Eu tô colocando finalização o tempo todo Mas como a gente tá chutando no botão de lançamento O jogo entende que é a velocidade de passes, mano Então vamos deixar tanto da CPU Quanto do usuário velocidade de passes em 100% Pra ficar apelão demais Vem o chute, vem o chute, vem o chute, vem o chute, vem o chute Mano, entrou dentro da área, véi Entrou dentro da área, mas não foi na rede Solta a pancada, a bola faz uma curva tremenda Vai, 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 mano Que agonia, não vai Vamos lá, vamos lá Donnarumma bateu pro gol Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai Na trave pra fora Pra fora, mano Daquela posição o chute chega no gol Aí mais pro final o chute saia mais forte A gente conseguiu algumas táticas Mas eles tiraram a opção de controlar o goleiro Como tinha aí no FIFA 20 e no FIFA 21 Mas vai que vai, né, mano Tamo junto sempre E até a próxima com mais um experimento